Em 1992, aconteceram duas invasões marcantes. No Maracanã, a maior torcida do país comemorou pela quinta vez o título de campeão brasileiro. E pelo país, milhares de caras pintadas lotaram avenidas, como a Rio Branco no Rio de Janeiro, para tirarem o presidente Fernando Collor de Melo do poder. Em 1992, os caras pintadas e os rubro-negros invadem as ruas. A torcida é inigualável. No Brasil, no mundo, não existe torcida igual a essa. Se no futebol o palanque era do Flamengo, campeão brasileiro, na política o discurso afiado era de Pedro Collor. Ele realmente é um real confesso. Ele confessou que realmente agiu da forma que agiu. Após denúncias de irregularidades no governo, feitas pelo próprio irmão, o presidente Fernando Collor pediu que o povo saísse às ruas. Não me deixem só! Eu preciso de vocês! E em todo o Brasil, se viu o movimento contrário. Ludo. Indignação. Os estudantes de todo o Brasil, hoje se mobilizam para tirar Collor de Melo. Impeachment já! O clamor por impeachment teve resultado. Collor foi caçado. Depois de 89 dias de afastamento para ser julgado por crime de responsabilidade, o presidente Fernando Collor de Melo renuncia. E o presidente Itamar Franco toma posse definitivamente. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Nos Estados Unidos, eleição de Bill Clinton e indignação nas ruas contra o racismo. A violência volta às ruas da Califórnia. Mais de 500 pessoas foram presas numa passeata antirracista em São Francisco. A multidão protestava contra a absolvição dos policiais brancos que espancaram o negro em Los Angeles. No futebol, o branco, o preto e o vermelho, juntos na bandeira do São Paulo, seduziram o planeta. Primeiro com a conquista da Libertadores em cima do New Old Boys da Argentina, nos pênaltis. E depois com o Mundial em Tóquio, em cima do Barcelona. Barcelona, terra de sonhos. Pela primeira vez, o Dream Team americano foi reunido nas Olimpíadas. Espetáculo banhado a ouro. No vôlei, banho nos adversários. O Brasil invicto, arrasador, ficou com a medalha dourada ao vencer os holandeses na final. Depois de 8 jogos, sem derrota, o time masculino do Brasil conquista a medalha de ouro. É a torcida, merece festejar, que é cleanball no Brasil, nós somos campeões. Sonho dourado também para Rogério Sampaio, campeão no judô. 3, 2, 1, o Brasil é ouro, o Brasil é medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona. Rogério Sampaio do Brasil. Na natação, pesadelo para Gustavo Borges após o erro do cronômetro. O presidente da Confederação Brasileira de Natação chega com a notícia da medalha de prata. E alegria com a correção do relógio e a prata nos 100 metros livres. Ser livre não era mais direito de Mike Tyson. O ex-campeão mundial dos pesos pesados foi condenado a 10 anos de prisão por estupro. Na prisão de Carandiru, liberdade passava a ser um sonho impossível. 2 de outubro de 92. Outra data entra para a história do Carandiru. A tropa de choque da PM invade o presídio para controlar uma rebelião. 111 presos são mortos no pavilhão 9. Pelo país e pelo mundo, cores dos mais variados temas. O verde da Eco 92, no Rio de Janeiro. E o preto pela morte do deputado Ulisses Guimarães. Depois de várias horas de voo, infelizmente, nós encontramos sinais do helicóptero que transportava o deputado Ulisses Guimarães. Se na política o povo saiu às ruas pela democracia, no Campeonato Brasileiro o povo foi ao Maracanã pelo Flamengo. Contrariando todos os prognósticos, o rubro-negro derrotou o favorito Botafogo na primeira partida da decisão por 3 a 0. Placar construído nos 45 minutos iniciais. Após o jogo polêmico, churrasco na casa do alvinegro Renato Gaúcho gerando a ira da torcida. Eu tenho certeza que o Botafogo vai voltar ao Maracanã e a torcida pode ficar tranquila. Porque como o Flamengo nos venceu por 3 a 0, o Botafogo tem todas as condições de vencer no próximo domingo. É uma coisa difícil, mas não é impossível. Gaúcho assina embaixo? Não. Renato foi afastado pela diretoria do Botafogo da segunda partida. Antes de a bola rolar, uma tragédia. Parte da arquibancada do Maracanã desabou no pedaço que ficava a torcida do Flamengo. Três mortos e 90 feridos. Apesar de tudo, o show tem que continuar. Às 5 para 5, os times entraram em campo e a região da arquibancada, onde a grade havia caído, veja só. No exemplo de solidariedade, os próprios torcedores amarraram uma faixa para garantir um mínimo de segurança. Dentro de campo, os rubro-negros superaram a lua. Empate por 2 a 2 com um golaço de júnior. 38 anos, vovô garoto e maestro do time campeão. Penta campeonato para o Flamengo. E a alegria do mais querido do Brasil. Eu acho que a torcida é mais o que ele merece. E ser campeão brasileiro, aqui no Rio com as torcidas, é uma motivação especial. Agora dedicar para as torcidas e fazer festa. Agora sim conseguimos ganhar o título.